Olá! A proposta hoje é falar um pouco do quanto que uma pessoa indecisa na sua vida perto de você, uma pessoa que você gosta e que se apresenta muito indecisa, o quanto que isso pode respingar em você, o quanto que pode te incomodar e que pode ser legal você observar o que está acontecendo, como é que é legal a gente perceber como são as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que são importantes pra gente. Sou Marisa de Abreu, esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, das coisas que envolvem aqui os sentimentos e os comportamentos da gente e apresentar o psicólogo como uma figura possível pra você colocar na sua vida, pra trabalhar questões que talvez sejam importantes você fazer algumas mudanças. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tá aqui o link, ou pelo WhatsApp você pode pegar as informações também. O indeciso. O indeciso é aquele que tem como norma de vida o tanto faz, o acho que, pode ser, vou pensar, e às vezes vou pensar ou vou ver, não pensa nunca, não vê nunca, é só uma forma de sair fora da situação ali que tá sentindo que precisa tomar uma posição, não consegue, tá percebendo que não vai sair nada, então joga pra frente pra não resolver nunca. O indeciso, ele sofre, é ruim pra ele e é ruim pra quem tá perto, é ruim pra quem convive, quer, que espera alguma coisa dessa pessoa. porque o indeciso, ele não consegue identificar o valor das coisas, talvez seja essa uma definição, né, do que é o indeciso é aquele que não consegue identificar o valor das coisas, o valor que as coisas tem pra ele o quanto que aquilo é importante pra ele, o quanto que aquilo atrai, o quanto que aquilo envolve, o quanto que aquilo ou não envolve ou afasta, ele não tem essa percepção, né, do que é interessante, do que ele quer tá perto e do que ele não quer, ele não tem essa percepção, e aí ele não sabe se aquela pessoa, que no caso às vezes pode ser você, não sabe se essa pessoa interessa, não sabe se vale a pena investir às vezes vale, às vezes em algum momento da vida dele, às vezes pode passar décadas aí ele baixa a consciência, ele fala, nossa, aquela pessoa era muito bacana, muito interessante por que que eu não, né, não fiquei mais perto, por que que eu não tentei conquistar, por que que eu não aceitei as tentativas de conquista, e aí já foi, né, aí já passou, e aí a pessoa que é indecisa, ela não sabe oferecer reciprocidade porque o indeciso, ele tá no mundo, e as pessoas tão aí, tão oferecendo carinho, tão oferecendo atenção tão querendo um pouco mais dele, mas ele não sabe oferecer essa reciprocidade porque reciprocidade é uma decisão, a pessoa precisa chegar numa compreensão de que vale a pena retribuir aquele carinho, vale a pena retribuir aquela atenção e ele é incapaz de saber se aquele carinho que deram pra ele, se foi bom o suficiente né, se foi realmente bacana, ele não consegue chegar nessa conclusão e se vale a pena, às vezes ele até percebe, não, o carinho que essa pessoa tá me dando é muito gostoso, é muito bom, mas ele não decide, né, mostrar pra pessoa o quanto que ele gostou retribuindo, ele não chega nesse ponto de também fazer alguma coisa pela pessoa também fazer um gesto, também apresentar uma palavra que seja gostosa pra pessoa ouvir e mostrar que ele quer que a pessoa saiba de que ele valoriza o que recebe dela né, e isso é muito importante, se a pessoa não fala, olha, se a pessoa só sente olha, eu tô sentindo que é gostoso estar com você, mas se ela não faz nada pra expressar se ela não tem uma atitude, se ela não tem uma palavra a pessoa não vai saber, né, e se a pessoa não sabe, ela se afasta né, que é o certo até, se afastar é o saudável se afastar, quando você não recebe nada da pessoa a pessoa vai pensar, tô fazendo o que aqui e o indeciso é isso, é uma pessoa que não tem atitude né, e diante de uma pessoa sem atitude a gente não sabe o que ela pensa, o que ela sente e o que tem ali dentro dessa cabeça, desse coração e nessa situação, resta o que? tentar adivinhar o que a pessoa tá pensando é tão difícil adivinhar o que o outro pensa se às vezes é difícil da gente saber o que a gente mesmo pensa que a gente sente, né, se ele mesmo não sabe como é que eu vou tentar adivinhar e colocar que é uma fórmula pro fracasso, você tentar adivinhar e, ou então, ajudar o indeciso a entender né, o que toca o coração dele entender o que é importante pra ele entender, só que também é um erro porque quando você tá tentando ajudar uma pessoa a entender qual é o sentimento dela com relação a você, né, principalmente você vai acabar induzindo essa pessoa a considerar o que você quer que ela sinta por você aí não vai chegar numa coisa verdadeira não vai chegar numa coisa você vai se decepcionar em algum momento vai ficar complicado e o indeciso é isso é aquela pessoa que por conta da dúvida eterna dele ele vive uma angústia ele vive uma ansiedade né, desconfortável, desgastante ele precisa sim de ajuda mas ele precisa entender ele precisa perceber essa necessidade de ajuda que se não, como qualquer outra questão se você não sentir e não desejar a ajuda a ajuda não vai fazer efeito né, ele percebe que precisa perceber o quanto que isso é ruim pra ele e é ruim pras pessoas que estão perto dele e aí sim ele consegue vencer essa primeira barreira e tomar a primeira decisão que é de procurar ajuda que é de aceitar ajuda você vê que pro indeciso mudar ele precisa tomar uma primeira decisão que é de querer mudar por isso que é difícil por isso que fica num círculo vicioso e ele destrói o emocional né o indeciso destrói o emocional de quem tá perto dele de quem quer alguma coisa dele de quem tem expectativa porque a pessoa que tá do lado do indeciso tá do lado de alguém que parece que não se importa com o que vai acontecer que tanto faz parece que é uma vida de tanto faz só que depois ele fica insatisfeito com o que acontece e isso é muito desgastante pô, mas não tanto fazia pra você que que você tá reclamando do desfecho mas ele reclama porque ele só tem a sensação que tanto faz porque o indeciso em algum lugar lá no cantinho da mente dele ele sabe sim o que ele quer ele só não consegue externalizar ele só consegue tomar contato com essa informação o problema do indeciso é a dificuldade de tomar contato com o que ele já sabe com o que tá dentro dele e ele só vai saber no depois depois que foi depois que a coisa aconteceu e ele vai ficar frustrado com o resultado porque uma ele não ajudou pra que aquela que tivesse aquele resultado ele deixou acontecer deixou rolar deixou rolar e aí ele não gostou do desfecho então significa que ele sabia sabia e é desgastante você tá do lado de uma pessoa assim você fala poxa né meu Deus o que que eu faço se eu ofereço alguma coisa pra você você não sabe se quer ou se não quer e se a gente força uma barra fica desconfortável pra você se a gente não força a barra e não te entrega nada porque você não não aceitou também vai ficar descontente porque não era o que queria então é muito complicado tá perto né do indeciso ele reclama da pouca atividade social ele reclama de que não faz nada da vida que não tem gente perto dele que as coisas só que ele não costuma tomar a iniciativa ele espera que as pessoas ofereçam né propostas ofereçam convites e aí é difícil porque se ele não sabe decidir se ele aceita se ele quer se ele não quer aquilo pode ser uma perda de tempo você ficar convidando o indeciso porque você vai se programar você vai se organizar aí ele vai pode até aceitar mas às vezes em cima da hora liga dizendo que não quer mais que não vai mais apresenta uma desculpa óbvia que é uma desculpa esfarrapada e aí você fica numa aposta de frustração você fica naquela em cima do muro sem saber o que a pessoa está fazendo porque é capaz dele se arrepender de qualquer decisão né se ele vai no programa ele se arrepende acho o programa chato se ele não vai ele se arrepende de ter ficado em casa sozinho chateado fazendo nada da vida então é frustrante quem está perto quem está fazendo quem está contando quem está puxando quem está querendo alguma coisa dessa pessoa indecisa é muito comum muito provável dela se frustrar bastante nessa história então observa observa o tipo de pessoa que está perto de você o quanto que elas estão te acrescentando o quanto que vale a pena você investir o quanto que não vale a pena você só dar a dica e soltar para ela sentir a necessidade de fazer alguma coisa por ela e se for você o indeciso que está me assistindo observe a importância sim de você se entender se conhecer de buscar lá dentro o que está o que tem aí como eu falei eu acho que a decisão do indeciso ela existe ele só não tem acesso a ela então de buscar esse caminho de acesso e e perceber o que é importante para você e perceber a sua história de vida o que foi te trazendo o que foi te construindo e de repente se sozinhos é difícil é a psicoterapia que te ajuda nessa jornada deixa o like no vídeo se inscreva obrigada por me ouvir e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal